Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto. Bem-vindos ao Vlogmas dia 22. Ai gente, hoje eu tô arrasada. Eu trabalhei, terminei de trabalhar agora e aí agora eu tô aqui deitada. Só o pó da rabiola. Sigo meio resfriada, meio sem saber o que fazer da vida, sem rumo. E é isso. Aquelas, como que a gente vai fazer um vlog hoje se a gente tá meio assim, né? Vamos ver. Mas mais tarde eu vou sair com a minha mãe e vamos ver se eu dou uma acordada. Por enquanto vou seguir aqui, embrulhada no meu edredom, que é só o que eu quero. Recebi reforço que o Quinho veio ficar aqui comigo agora, né, baby? Ih, baby! Ih, tá tocando o telefone, ele tá querendo. Ele é fofoqueiro, Kiko. Quem será que tá ligando, baby? É pra mamãe que tá ligando. Então, gente, Kiko veio aqui se boletar comigo. Recebi o reforço aqui. Ontem fiquei vendo Emily em Paris. Eternamente deitei pra ver de noite e vi cinco episódios. Hoje eu pretendo ver mais cinco e alguém vai deitar mais, né? Ai, que lindo, meu Deus! E é isso, gente. Mais tarde eu continuo esse vlog, porque agora tô só derrota. Pessoal, tem três dias que eu não abro o calendário do advento, então vou abrir hoje do dia 20. Vamos ver o que temos aqui no dia 20. Temos um trento de avelã, hein? Dia 21, que foi ontem. Ih, tá lá pra dentro, peraí. Tá aqui, então, dia 21, foi uma tortuguita. E agora o de hoje, dia 22. Vamos lá no dia 22. Ah, é aquela paçoca gigante, já tá assim. Tá lá dentro também. Vou tentar tirar e já mostro. Outra paçoca big. Gente, temos aqui três dias de calendário do advento, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fez três e meia, já tava na cama capotada, dormindo Hoje que eu melhorei um pouquinho E aí fui no shopping com a minha mãe Comprar os últimos presentes que faltavam Aí depois a gente foi na Bate de Latte Mostrei pra vocês, né? Tomamos sorvete Agora estamos aqui em casa a todo vapor Fazendo a comilança, né? Do Natal, da ceia de Natal Pra daqui a pouco Quando eu tava lá no shopping Chegou uma caixinha aqui pra mim Vou abrir com vocês, vou ver o que tem aqui dentro E vou mostrar também Ah, peraí, deixa eu pegar aqui Vou pegar também Esse livro aqui que eu mostrei pra vocês também Que chegou esses dias Acho que foi no dia 23, não foi hoje, não Foi no vlog, mas 23 chegou Esse livro aqui da Andrea Pachá Vida Não é Justa, é a edição comemorativa De 10 anos E fiquei muito feliz Que é um livro que eu quero muito ler Eu via o quadro dela no Fantástico e gostava bastante Eu continuo lendo também Véspera, da Carla Madeira Tá incrível esse livro, já passei de 50% E assim, incrível Eu só não vou falar mais sobre ele agora Porque eu tô ocupada mesmo com esses negócios da ceia Não tenho como ficar falando agora sobre o livro Mas quando tiver uma calmariazinha assim Vou voltar pra falar sobre Véspera Porque que livrão Dona Carla Madeira, maravilhosa demais Mais um livro assim Tô em 50%, tô gostando muito Vai ser o desfavoritado dela Vou abrir agora então com vocês Essa caixinha que chegou, gente Eu não faço ideia do que seja, sinceramente Vou abrir meio assim, meio perdido aqui Porque dia 24 é tenso, né? Eu não sei como é aí na casa de vocês Mas eu ajudo sempre a fazer a ceia e tal Então eu não tô com muito tempo Pra ficar fazendo muito Ih, gente, o que que será isso? Peraí, vou abrir aqui e já vou Vamos ver o que é Nossa, eu não faço ideia do que seja Café Black Tucano Coffee Holsters São do Brazilian Atlantic Forest Orgânico, gente, que maravilhoso Veio café e vamos ver o resto O que que tem aqui, peraí Aqui, se eu não me engano, vai ser uma caneca Peraí que eu vou mostrar Gente, olha que coisa mais linda É um copo, né? Uma caneca Olha que coisa maravilhosa Ela é bem rústica aqui É tipo um barro Não sei explicar E aqui é revestido de cerâmica Ó, esmaltado por dentro Essa parte azul é esmaltada E essa parte aqui não é esmaltada É desse material que eu não sei qual é Que coisa linda Eu amei Eu não vi ainda quem me mandou Qual foi a assessoria Foi alguma assessoria de imprensa, com certeza Mas eu amei, gente Amei mesmo Pessoal, agora já é manhã do dia 25 Ontem não deu pra filmar Aí não consegui filmar a mesa Com as coisas todas da ceia Mas ainda tem aí algumas coisinhas Que sobraram O resto é guardado também Sobrou muita coisa ainda E é isso Manhã de Natal Feliz Natal pra todo mundo Agora vamos comer, tomar café da manhã Com o que sobrou de Natal, né? Hoje eu tô aqui com o meu pratinho Vou tomar meu cafezinho Que dia é hoje? É domingo, 25 de dezembro Pessoal, hoje é domingo, dia 25 de dezembro Finalmente chegamos ao 25º dia de vlog Hoje eu trabalhei de 7 às 3 E depois que eu trabalhei Eu fui levar o Kiko na rua Meus primos vieram aqui em casa Sigo lendo Véspera Da Carla Madeira Aqui no Kindle Eu estou amando o livro de verdade Assim, muito bom mesmo A Carla Madeira com certeza É uma autora que eu quero ler tudo dela Porque eu gosto muito do jeito que ela escreve E aqui a gente tem a história Uma história de família Lembrou um pouco Dois Irmãos Do Milton Ratum Que eu amei demais Estou amando Então só pra atualizar vocês Sigo lendo Véspera E amando muito Aqui ela fala de maternidade Fala de relações familiares Fala de identidade Nessa questão da identidade de gêmeos Como separar Porque às vezes os pais não aceitam muito Que os gêmeos são diferentes E é isso, gente Hoje foi meu último dia de trabalho do ano Eu estou muito feliz Porque, enfim, recesso, né? A partir de amanhã Na verdade, assim Hoje, 3 horas da tarde já começou Estou oficialmente de recesso Só volto a trabalhar no dia 2 de janeiro Então, estou muito feliz Vou descansar bastante Hoje eu vou só aproveitar Para descansar Comer bastante coisa da ceia Que ainda tem E é isso Vamos ver como vai ser esse dia Para a gente poder finalizar Esse vlog em breve Está acabando o Vlogmas 2022 Bom dia, pessoal Hoje é segunda-feira Dia 26 de dezembro Não estamos mais no Vlogmas Mas eu vim aqui Só para encerrar mesmo o Vlogmas Os últimos dias Eu fiquei resfriada Deu uma complicada Foi difícil de gravar todo dia Eu tive que juntar Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu queria agradecer demais Todo mundo que acompanhou o vlogmas Que me incentivou Não é fácil gravar todo dia Editar todo dia E postar A minha vida não é tão interessante Assim que tem a coisa todo dia Para entreter as pessoas Que seja relevante de postar Então é complicado Você ter conteúdo todo dia Mas foi uma experiência muito legal Eu gostei muito de compartilhar O meu mês de dezembro com vocês Eu espero que vocês tenham gostado também Dezembro é um mês que eu amo demais Tipo, eu tenho meu aniversário Recesso, Natal, Ano Novo Então eu sou muito feliz No mês de dezembro geralmente E é isso Eu queria agradecer demais A companhia de todo mundo Ainda vamos ter alguns vídeos Esse ano Eu acho que vai dar tudo certo Teremos mais alguns vídeos De encerramento esse ano Mas eu já queria desejar Aqui já Um Feliz Natal E boas festas Para todos vocês Muito obrigada Pela companhia Amei Eu vou fazer aqueles vídeos Típicos de encerramento de ano As melhores leituras Todas as leituras que eu fiz Mas ainda vai ter esses vídeos De melhores leituras E encerramento Planos para 2023 e tal Esse ano ainda Esses vídeos vão sair Logo em janeiro Mas eu acho que ainda Sai esse ano A gente se vê Gente, muito obrigada mesmo De coração Por todo mundo que chegou Por todo mundo que continuou Por todo mundo que está aqui É isso Muito obrigada Eu só queria mesmo Agradecer Muito, muito, muito obrigada Um beijo para todo mundo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo